Alex, mais um jogo sem sofrer gols e hoje ainda se pode colaborar diretamente com aquela defesa de pênalti ali, né? Cara, eu fico feliz, mais uma partida, a gente trabalha bastante pra isso acontecer. Um momento difícil ali onde o resultado tava 0x0, um pênalti poderia mudar toda a situação do jogo. Agradeço a Deus por me capacitar, o Ricardo, a todos os meninos que a gente trabalha muito durante a semana e graças a Deus pude fazer a defesa. Posso esquecer também o Daniel na lista, ele sempre tá nos ajudando aí, passando, tentando dar as informações da melhor maneira possível. Então, é todo o elenco, toda a comissão técnica, parabéns, acho que todo mundo tem um pedacinho de tudo isso e a vitória é merecida. Principalmente diante de um adversário que vinha forte ali disputando a liderança junto com a gente, né? Com certeza, jogo de seis pontos, né? Como se diz, o adversário tava ali junto com a gente. Graças a Deus esses três pontos não deixa na primeira colocação isolado. Acho que esse é o trabalho, é continuar com essa mentalidade e foco, buscando sempre estar em primeiro e buscar a classificação. Parabéns, Alex. Valeu, abraço, tamo junto.